Columbus é a capital do estado norte-americano de Ohio, sede do condado de Franklin. E foi lá que, em 1968, Linda Gardner e Marty Hoffman se conheceram e resolveram constituir uma família. No mesmo ano em que começaram a namorar, eles resolveram se casar e tiveram um filho chamado John. Dois anos depois, Linda deu à luz a uma menina chamada Krish. O casal era bem trabalhador e estavam se dedicando ao máximo para conseguir dar uma vida melhor para seus filhos. Linda não pretendia engravidar novamente, mas, em 24 de fevereiro de 1974, veio ao mundo uma linda menina de olhos verdes, a quem eles deram o nome de Kellyanne Prosher. Ninguém sabe ao certo os motivos, mas, em 76, Linda resolveu se divorciar do marido e, no mesmo ano, se casou com um homem chamado Ross. Na época, Kelly tinha apenas dois anos de idade e, como seu pai biológico nunca foi muito presente em sua vida, ela passou a chamar o seu padrasto de pai. Ross tinha outros dois filhos de um relacionamento anterior, mas eles moravam com a mãe. Ele e Linda prosperaram rapidamente e, finalmente, conseguiram financiar a sua primeira casa. A compra da casa foi a realização de um sonho e todos que conheceram a família disseram que eles eram, aparentemente, felizes. Kelly era uma menina muito agitada e, desde muito cedo, gostava de mostrar que sabia fazer suas coisas sozinha. Inclusive, ela até aprendeu a andar de bicicleta sem que ninguém ajudasse. A família era muito unida e todos na cidade os conheciam por serem muito religiosos e ajudarem várias pessoas da comunidade com eventos beneficentes e festivais locais. Nesses eventos, Kelly se destacava das demais crianças e até chegou a ganhar um concurso de talentos na escola. Com apenas sete anos de idade, ela participou de um concurso de fantasia e ganhou, em primeiro lugar, ao se fantasiar de Joaninha, uma roupa que ela mesmo fez com a ajuda da mãe. Podemos notar que Kelly teria um futuro promissor pela frente. Ela era uma linda menina de olhos verdes, cabelos castanhos, muito ativa, inteligente e extremamente independente. Porém, essa independência seria o estopim de um dos casos mais famosos do estado de Ohio. Um caso que demorou quase quatro décadas para ser solucionado. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico. O meu nome é Daniel. Não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Não esqueça também de seguir meus outros projetos paralelos. O Estranho e o Mundo Real, onde eu faço relatos macabros e conto histórias de terror. E o Daniel, o Arquivista, onde eu narro casos não resolvidos. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Em 20 de setembro de 1982, Kelly, então com oito anos de idade, acordou para ir a mais um dia de aula. Ela usava uma calça jeans com um top floral e uma capa de chuva azul. Depois de dar um abraço de despedida na mãe, Kelly começou a caminhar em direção à escola primária de Indianola. Demorou muito para a mãe de Kelly deixá-la ir e voltar da escola sozinha. A menina costumava andar com seu irmão e irmã mais velhos, mas eles se mudaram de escola no ensino médio. Kelly queria se sentir independente, então ir para a escola e voltar para casa sozinha era uma maneira dela, de alguma forma, conseguir isso. A mãe de Kelly, Linda, hesitou no início, mas como a escola ficava apenas alguns quarteirões de sua casa e de seu trabalho, ela finalmente concordou. As duas praticaram a rota várias vezes para garantir que Kelly conhecesse o caminho, mas desta vez, algo aconteceu. Quando Kelly chegou à escola, foi um dia comum como qualquer outro. Ela brincou com as amigas no intervalo e até ajudou o zelador a regar as plantas. Seus irmãos normalmente chegavam em casa antes dela, mas quando Kelly não chegou no horário habitual, eles simplesmente presumiram que sua mãe estava com a menina no trabalho. Mas Linda chegou em casa naquela noite e perguntou onde ela estava. Todos ficaram confusos, pois acreditavam que a menina estaria com a mãe e Linda achou que ela estaria em casa ou com seus irmãos. Uma equipe de policiais chegou à residência da família antes das 20 horas e, juntamente com vizinhos, amigos e parentes, iniciaram as primeiras buscas. A força-tarefa passou a noite procurando por Kelly, mas, à meia-noite, os oficiais disseram que precisariam da ajuda do Corpo de Bombeiros, pois a área a ser revistada era muito extensa. Enquanto Linda via todos irem embora, o seu coração ficava cada vez mais apertado. Ninguém na casa dormiu naquela noite, pensando onde a menina poderia estar. No dia seguinte, começaram a surgir alguns relatos. Testemunhas disseram tê-la visto andando sozinha pelo bairro, mais ou menos na hora em que Kelly voltaria para casa depois da escola. A família e a polícia começou a ser inundada de declarações e avistamentos da menina, muitos deles falsos. Enquanto isso, a cerca de 32 quilômetros de distância, no condado de Madison, uma família que estava dirigindo por uma estrada rural passou por algo estranho, perto de um matagal. Eles decidiram parar para verificar. Era uma capa de chuva azul. Ninguém da família desconfiou de quem seria aquela capa, até que mais tarde ouviram a notícia do desaparecimento de Kelly no rádio, onde foi relatado que ela foi vista pela última vez usando uma capa de chuva azul. A polícia foi chamada para a área rural por volta das 20h30 do dia 21 de setembro e começou a vasculhar os campos da região. Logo, ficou muito escuro e a busca foi cancelada às duas horas da manhã. No dia seguinte, 22 de setembro, um policial local informou aos colegas que tinham avistado com seus binóculos o que poderia ser um curto. No local, um pouco afastado da região das buscas. Quando chegaram lá, a cena era horrível e chocou até mesmo o mais experiente socorrista. A pequena Kelly foi aliciada e ser viciada. Obviamente que a polícia determinou que um homicídio havia ocorrido e montaram uma força-tarefa com a ajuda de várias delegacias da região para encontrar um culpado. Mas isso seria uma tarefa realmente difícil e desgastante. Os detetives trabalharam incansavelmente e esgotaram todas as pistas e possibilidades que tinham para encontrar o responsável pela morte da menina. Infelizmente, os dias viraram semanas e as semanas se transformaram em meses. Ninguém fazia ideia do que poderia ter acontecido e desta forma o caso foi esfriando. Existiam alguns suspeitos na época, mas todas as provas contra eles eram apenas circunstanciais e as dúvidas só aumentaram com o passar dos anos. Todos que entraram na lista de suspeitos eram descartados e assim a investigação seguiu por décadas sem que ninguém fosse preso. Quando os testes de DNA se tornaram mais acessíveis, o departamento de polícia de Columbus resolveu revisitar o caso da pequena Kellyanne Procher. Impressões digitais e fluido seminal recolhidos na época foram enviados para análise. Mas até o início do ano 2000, o banco de dados de DNA da polícia era muito pequeno e só continham amostras de condenados e ex-presidiários. De toda forma, a correspondência genética apontou para cinco possíveis suspeitos. Todas as dicas foram analisadas, mas infelizmente, devido ao pouco material recolhido na época e a má preservação do DNA, todos os exames deram inconclusivos ou negativos. O homem chegou a ser preso, mas foi liberado dois dias depois devido à falta de provas. Ele seria um ex-morador da região onde Kelly teria sido encontrada, chamado Walter Mitchell, que, mesmo depois de tantos anos, conseguiu provar que não estava na cidade no dia do crime. O caso foi esfriando mais uma vez. Ele não foi arquivado, mas nenhum policial estava responsável por sua investigação. Até que, em 2007, quando uma nova equipe de detetives assumiu o caso, eles tentaram de tudo para resolver o crime. Inclusive, devido a eles, a história de Kelly foi contada em diversos programas de TV e rádio da época. Mesmo assim, o caso continuava sem conclusão. Os oficiais chegaram a receber várias denúncias e quase 100 pessoas ligaram para a delegacia para dar o seu testemunho. Mas, infelizmente, a publicidade que foi dada ao caso levaram todos à estaca zero novamente. No início de maio de 2020, alguns detetives que trabalharam no caso de Kelly e Ann Procher resolveram se juntar e criar um podcast chamado O Quinto Andar. O intuito principal desse projeto era relatar toda a história da menina e tentar, com a ajuda dos ouvintes, finalmente resolver o caso. O podcast foi um sucesso total e o caso novamente chamou a atenção da mídia. E muitos especialistas em casos não resolvidos entraram para ajudar de alguma forma. A esperança era de que qualquer pessoa que tivesse alguma informação se apresentasse. Isso forçou o departamento de polícia a agir para poder dar respostas a milhares de mensagens que receberam após a nova repercussão do caso. Eles então resolveram contratar a Advance DNA, uma empresa de pesquisa genealógica que ajudou a montar uma possível árvore genealógica com base no material genético encontrado na época do crime. E, finalmente, em junho de 2020, 38 anos após a morte de Kelly e Ann Procher, e apenas um mês após o início do podcast, os detetives de Columbus vieram a público para finalmente anunciar que eles conseguiram resolver o caso. O DNA recolhido na cena do crime indicou que o assassino seria um homem chamado Harold Jarrell. Finalmente, após anos de agonia e incertezas, a família Procher poderia descansar, sabendo que o homem que matou Kelly foi encontrado, mas, infelizmente, ele não poderia ser punido pelos seus crimes, pois já estava morto. Harold, Warren e Gerald tinham 29 anos quando o sequestrou, abusou e matou a pequena Kelly. Nem o homem, nem seus parentes tinham qualquer relação com a família da menina. Eles não se conheciam e a única coisa que tinham em comum é que moravam na mesma cidade. Segundo os investigadores, o caso parecia ter sido um sequestro aleatório. Harold já saiu de casa naquele dia com más intenções. Infelizmente, de alguma forma, Kelly cruzou o seu caminho. Segundo a polícia, o homem sequer foi considerado um suspeito impotencial lá em 1982, apesar de ter antecedentes criminais. Por exemplo, em 1977, Harold tinha sido preso. Ele foi julgado e condenado a passar cinco anos na prisão por ter abusado de uma menina de apenas oito anos de idade, que sobreviveu ao ataque. Coincidentemente, ele morreu no início de 2020, aos 67 anos, devido à insuficiência cardíaca em Los Angeles, poucos meses antes do caso ser solucionado. É como dizem aqui no Ceará, escapou fedendo. Em um comunicado oficial, a família de Kelly agradeceu às autoridades por sua dedicação no caso dela. Eles também disseram que, apesar de estarem aliviados por finalmente o caso ter sido resolvido, também se sentem frustrados por ter demorado tanto tempo. Principalmente porque o culpado jamais pagou pelo que ele fez. John, irmão de Kelly, que na época tinha 16 anos e hoje está com mais de 60, disse a um jornal local o seguinte. Eu sei que não importa o que aconteça. Nada poderia trazer Kelly de volta. Mas a ferida ainda não fechou por completo. Aquele monstro não pagou pelo que fez e ninguém sabe se ele chegou a machucar outras crianças. Por outro lado, sua morte nos poupou de presenciarmos um julgamento, que seria longo e doloroso para todos nós. Acredito que Deus cuidará daquele que nos prejudicou, pois ele, Deus, não deixa os culpados saírem impunes. O assassinato em pedoso da pequena Kellyanne Procher, de 8 anos de idade, em 1982, em Columbus, Ohio, afetou profundamente todos da região, bem como os detetives que trabalharam no caso. A família, de coração partido, não estava sozinha em sua dor, pois todos se juntaram a eles em seu desespero para encontrar o assassino. Todos os casos de assassinatos são horríveis, mas o crime contra uma criança inocente deixa uma devastação total, que nunca pode ser totalmente curada. Por fim, os esforços incansáveis dos investigadores que nunca desistiram deste caso são extraordinários. E realmente, hoje em dia, temos a sorte que essas técnicas forenses avançaram muito. Como muitos dizem, não existem crimes perfeitos, apenas crimes mal investigados. Mas é fato que esse caso foi, sim, investigado exaustivamente durante décadas. Infelizmente, os policiais jamais olharam mais fundo o histórico criminal de Harold. Porém, isso não pode ser considerado uma falha. É como procurar uma agulha do palheiro. E até que todas as possibilidades sejam esgotadas, todos são inocentes. Mas, infelizmente, o culpado foi encontrado e o seu julgamento será feito por outro tipo de juiz. No mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. E, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais. E, como sempre, nos vemos nos comentários.